Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Na próxima segunda-feira, dia 7, começa aqui em Montes Claros, o GEM, a fase micro-regional. Jogos escolares de Minas Gerais estarão aqui em cidades como Coração de Azul, Boca Nuva, Grama ao Gol e várias outras. Os jogos serão de 7 a 12 aqui na cidade. São garotos de 12 a 17 anos. Vamos continuar falando de futebol, de Libertadores. O Botafogo, que precisava apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas, perdeu diante de 40 mil pessoas no Maracanã. Vamos lá conferir a derrota do Botafogo e agora vai ter que ganhar para garantir vaga nas oitavas. Pênalti para a União Espanhola. O árbitro viu o toque do Júlio César no Jaime dentro da área. Vamos mostrar a jogada. Eu confesso que não vi pênalti na jogada não, Léo. Eu achei que ele tocou a bola, viu Dudu? Eu não marcaria esse pênalti não. O Júlio César ainda tomou o cartão amarelo. A verdade é que o Júlio é um lateral que apoia bastante. Ele deixa um pouquinho ali vulnerável a defesa do Botafogo. Esse contra-ataque foi o caso até dessa jogada. E dá para ver até que eu vi, ó, influencia a trajetória da bola, né? Então, eu não acho nem que fosse um lance muito difícil de interpretar. Olha aí, ele toca a bola claramente. Equívoco de arbitragem que custou caro para o Botafogo. Canales foi para a cobrança. Ele contra o Jefferson. Pé direito na bola. 1 a 0 para a União Espanhola. Final no Maracanã para mais de 37 mil pagantes. Os chilenos lideram o grupo 2 com 9 pontos. O Botafogo é o segundo com 7. Na última rodada, o Botafogo vai à Argentina enfrentar o San Lorenzo. Um empate garante a classificação do Botafogo. Em caso de derrota, o Botafogo fica fora da competição. União Espanhola que já aprontou em outras vezes. Vamos voltar ao nosso bate-papo com a galera do sindicato, dos trabalhadores do comércio de Montes Claros. Agora é sindicomerciários. Era Secomoc, agora é sindicomerciários. Sexta Copa, sexta-feira. Você não pode perder. Vai ser mulheres bonitas. Mas são bonitas mesmo. Mesmo lá no ginásio poliesportivo Tancredo Neves. Pode levar a família toda. Charanga, pito. Você vai ver o evento sensacional. E a TV Canal 20, o Momento Esportivo, estará presente. Léo Ramos é o coordenador e Delmiro é o vice-presidente. No último bloco, eu perguntei. Delmiro, o sindicato pretende entrar com um projeto no Ministério do Esporte. Lá tem R$ 109 milhões para emprestar para as entidades que realizam esporte. Vocês já pensaram nisso? Já sim. Nós estamos com um projeto. Assim que terminar a Copa, nós vamos preparar, organizar. E vamos entrar com um documento para pedir uma ajuda esportiva. 100 mil praias, o mínimo que eles emprestam, viu? Eu sabia. Eles emprestam para poder nos ajudar. Tem R$ 109 milhões. Para proporcionar esse evento que vai proporcionar a todos os trabalhadores do comércio em Minas Gerais. E talvez, quem sabe, um dia do Brasil, né? E assim, a gente tem mais força para dar esse segmento que é muito importante para o trabalhador. Unir a Montes Claros, Belo Horizonte, a toda cidade da região. Léo, tem mais detalhe, por exemplo. A gente teve Campina, no Congresso Brasileiro de Clube. E lá o clube tem que estar afiliado. Mas como você é uma entidade de classe, parece que também existe recurso destinado para isso, não é? Existe no Ministério do Esporte? Bom, mas com certeza. Você vê o tamanho, o nível que é de organização, de planejamento do nosso sindicato. Em especial, da Copa dos Comerciários. O nosso presidente, Ozanã, falou que assim que terminar essa Copa, a gente vai começar a planejar a sétima Copa. E com a possibilidade de termos um avanço profundo, que é a elaboração de um projeto, onde a gente vai ao Ministério dos Esportes, em Brasília, faremos uma comissão, onde será encabeçado o nosso presidente, o nosso vice, toda a nossa diretoria, para tentarmos um recurso, igual é sabido, que é de num mínimo 100 mil reais. Mas conseguindo esse recurso, imagine bem, a sétima Copa, todas as equipes já entrariam e ganhariam de cara os uniformes, jogo de camisa, short, meião, ganhariam também bola, e até a possibilidade dos tênis para a prática do esporte. Então, isso só ia coroar uma competição que já tem tudo para ser, a cada dia, a melhor que existe aqui no interior de Minas. Vocês também não pensaram, independente do recurso do Ministério do Esporte, de construir uma sede própria e esportiva? Porque uma sede social, vocês têm uma sede belíssima, que é uma das mais bonitas e mais bem equipadas do Estado, que é ali na Avenida Francisco Cossá, em frente àquele posto de gasolina, lá na esquina, é uma das mais bonitas do Estado. Vocês não pensam em construir uma sede esportiva, num clube social? Bem, Rui, nós vemos que a cada dia os desafios aumentam, né? E com esse nível de organização que a nossa diretoria tem, que a nossa diretoria procura proporcionar para os trabalhadores da nossa classe, com certeza é um desejo da nossa diretoria, é um desejo do nosso presidente ter essa sede campesta, essa sede esportiva, entendeu? Porque aí sim, a gente vai ter condições de dar melhores formas de disputa e até talvez aumentar o nosso calendário esportivo. Em vez de ser só uma competição no primeiro semestre, talvez fazer três competições durante o ano inteiro, entendeu? E para parar de ficar com o Pires e pedir no quadro para poder fazer o evento, eu vejo as dificuldades que vocês têm para realizar o evento. Na época, SESC, até era o Colégio Marista, agora veio a parceria com a Secretaria de Esportes, vou abraçar mais uma vez o secretário André e também o diretor Rogério, o prefeito Rui também, né, de abrir as portas e investir realmente no esporte. Pretende, presidente de exercício, fazer isso aí? Mas não permite agora, ele é presidente de exercício, viu? Com toda força, amor, porque a gente sempre teve muita dificuldade igual você frisou aí, mas Deus nos abençoa e que agora nós conseguimos essa parceria, isso foi importantíssimo, adiantou e desenvolveu para que cada dia melhora o esporte, né? E aí o ginásio para nós vai ser uma maravilha, porque tem um espaço adequado para todos os jogadores e também as familiares. As familiares, né, sim, nas entretenimento. Você sempre faz eventos de ótima qualidade, né, de altíssima qualidade, nas datas comemorativas. Dia das Mães, tem alguma coisa já programada aí? Está chegando, né? Com certeza, a gente tem que valorizar, né, uma data tão especial, né? Aproveitar até a oportunidade de mandar um beijo para minha mãe, de Bracir. Porque o comerciário hoje e a comerciária, onde a maioria das comerciárias são mamães também, a nossa diretoria, ela não, em nenhum momento, ela pensa também em não dar valor a uma data tão importante. Com certeza, o nosso presidente já deve ter uma carta na manga aí e mais para frente a gente pode dar mais detalhes sobre esse momento ou esse evento que a gente deve promover no nosso sindicato para comemorar o Dia das Mães. Delmeiro, o número de participantes, comparando com o ano passado, aumentou, manteve ou diminuiu? É o mesmo nível, né? Graças a Deus é porque aí, gente, quando sai, às vezes, pode ser que uma empresa não tenha condição de mandar seus representantes, mas a gente consegue, a outra já ofereceu e já mantém o mesmo nível. Galera, olha, o programa está chegando ao final, quero agradecer a vocês por aceitar o nosso convite e pela parceria mais uma vez, nós estaremos lá na sexta-feira, vamos cobrir tudo e você vai lá e vai, e quem não for vai conferir aqui, pode conferir pelo site em tempo real, www.tvcanal20.com.br. Delmeiro, muito obrigado pelas suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar todo o nosso trabalho e dar continuidade. Parabéns, viu? Léo, mais uma vez, parabéns pelas suas considerações finais. Vou ver, mais uma vez, queria agradecer, queria mandar um abraço para o nosso presidente, que igual você mesmo falou, está em serviço em Belo Horizonte, mas pediu, juntamente com o nosso vice-presidente, o senhor Delmeiro, que eu o representasse e falasse que é um prazer para o sindicato organizar mais uma vez essa competição, agradecer a parceria com o Ginásio Polo Esportivo, na pessoa do nosso secretário, o André Souza, o diretor de esporte Rogério, o meu amigo Tabajara lá do ginásio, não posso esquecer, senão depois ele me aperta, abraço Tabajara. Esperamos que essa competição seja melhor do que a quinta, pois é o que o sindicato preza, sempre o melhor para o trabalhador. E com certeza vai ser. O programa está chegando ao final e tem o oferecimento da Karine Lensa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.